Recado do telespectador, DDD3399111443. Você que chegou agora, você já perdeu um tantão de homenagem aqui que teve pras mamães, né? É, alusivo ao segundo domingo de maio, dia das mamães. Lamonier mandou um poema maravilhoso pra mamãe dele. Cê, cê surpreendente, né? O Nike também. E o Gabigol. Onde é que cês mandaram eu chamar a mãe do Gabigol de Chiquinha? É chiquita, rapaz. É chiquita. Olha lá, o Gabigol, não é possível que ele ia errar o nome da mãe dele, né, Gabigol? Aqui, ó, vamos lá. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Leste. Hoje venho a público pra destinar meus cumprimentos a algumas mamães que fazem parte da TV Leste. Mamães, desejo a cada uma de vocês um dia das mães de muitas bênçãos, felicidades e realizações. Que todas vocês possam ser paparicadas e mimadas pelos seus respectivos filhos. Beijos e abraços da equipe de jornalismo da nossa emissora. Aí estão todas as mamães aí, né? Algumas delas aí, né? Rapaz, a Roçana tá com o neném novo lá, né? Tem pouco que eu não vejo a Roçana. Aí, o galerano todo aí, ó. É, eu tô... Porque eu tô sem rocos aqui, né? Eu vi a Dilminha. É, o que mais ali? Leninha. Olha só. Esses meninos ficam mandando abraço pra Dilma só porque a Dilma é do... É do Zoraria, gente. Tem outras mamães ali, ó. Hã? É, tá lá a Raiane, a Dona Sônia, a Dona Creuza, a Fabi... Quem mais tá ali? É a Dilminha mesmo, né? A Dilma de novo aqui, olha. Que Dilma linda. Oi, Dilma! Na pessoa da Dilma, eu cumprimento todas as mamães do Sistema Lérgico de Comunicação. A Dilma é uma gracinha, né? Ah, né? Porque eu gosto dela mesmo, né? Porque nem eu gosto de dinheiro, não. O Felipe pediu pra citar pra mamãe dele o Salmo 23. Aí eu falei que sabia de cabeça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí, Dona Sandra. O Felipe mandou pra senhora. Próxima! É, eu sei de cabeça, o Salmo. Esse é o versículo primeiro que ele pediu, é. Nico, quero mandar parabéns pra minha mãe, a Eurelina e pra Tatiana, a mãe das minhas duas filhas, Juliana, cinco anos, e Isabela, de sete dias. Vocês são especiais. Cléber do Santa Rita. Um beijo para o Cléber do Santa Rita. Próxima! É ela lá, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é o Rodrigo do Santa Paula. Manda um abraço pra minha mãe, a Dona Santa, que tá passeando lá em Tabacuri. A Dona Santa tá lá em Tabacuri. Ei, Dona Santa! Tá só no passeio, hein? É, o nome dela é Santa. Ela vai e volta. É, o Rodrigo mandou ali, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Rodrigo do Santa Rita GV. Você é o cara. Eu? Sou não? Sou, Lamone. Nossa, tá animada. Olha, Lamone, tá acabando o BG já. Nico, quero parabenizar essa mulher excepcional que tenho do meu lado. Essa mãezona e amiga maravilhosa, a Vanessa. Te amo, mãe! Um grande abraço do seu filho André Lucas e Fábio Victor! Aí está ela aí, ó. É, o Rodrigão meteu ele na foto lá. Volta lá! Ai, que curioso, né? Se der homenagem dia... Volta lá, volta! Homenagem dia das mães. Aparece mais o Rodrigo do que a homenageada. Seu Rodrigo é engraçado demais, né? É, próxima! Boa tarde, Nico. Sou Aline Jesuíno e moro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, bairro Santa Cruz. Você sonota mil! Aline Jesuíno, um beijo pra você! Um beijo pras mamães fabricianenses. Olha lá, Lamone, ela tá com não sei o que ali. Refrigerante? É vinho? Vinho, saora? Suco de uva. Você tá falando, é... Boa tarde, Nico. Hoje é o seu dia. Meu? O que é meu dia hoje? Olha lá, boa... Boa tarde, Nico. Não foi lá, diretor, que ela escreveu. Boa tarde, Nico. Hoje é o seu dia. Não é meu dia hoje, não? Boa tarde, Nico. Hoje é o seu dia. Que Deus te abençoe e derrame bênçãos sobre a sua vida. Te amo. Hoje não é meu dia, não? Feliz aniversário. Ah, pra mamãe dela. Feliz aniversário e feliz dia das mães. Te amo. Ah, pra mamãe dela, Lamone. Nico, nome da mamãe é Lia. E ela é do São Raimundo. É a dona Lia. Beijo pra ela. Achei que a homenagem era pra mim, ué. Não é não? É. O que é que se deu tchau, Iná? Ah, tá. É, daqui a pouco tem mais homenagem pras mamães, hein? É.